NÓS TEMOS O... CARTUCHITO! Bem-vindos a mais um Cartuchito e a gente tá falando sobre games. Cartaruga ninja skiller. Eu não entendi a relação que você fez. Ele tava sendo executado e você pegou ele. A gente tava conversando tão profundamente no último episódio que eu nem vi. Ele tava sendo executado, só que ele tem armadura. Entendi. E ele era colega de infância do Conker. Não sei se é colega de idade. É colega de alguma coisa. Sim. Que massa. Tipo, do nada tem uma... Tem uma backstory. Vai, 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 vai. Ai, Doris, bosta. Tá aí, ele não morre. A câmera zoou toda. Quando vem essas minhas não tem que ir pra trás. Entendi. Porque ele é a barreira. Uou! Nossa! Como é que você viu? Como é que você sabia que ia estar? A sombra? Ah, bom. Não. Caiu... No comecinho ele indica que caiu isso. Ele indica... Tá, entendi. Cai uma bomba do nada. Aham. Aí ele fala, ó, essa parte vai cair bomba, hein? É, galera. Se liga aí, vai cair bomba. Não é tipo... Ah, tá aí. Entendi. É iluminação. Malera, né? Bombers. A câmera louca. Ai, ai, ai. Grab it. Acho que eu vou guardar, mas não sei se não vem. É, não precisa se não vazar. Cara, esse jogo tem muito mais conteúdo do que eu imaginava. É. Ei, quem acertou a minha tela? Quem tá acertando a minha tela? Como assim? Você tá tomando dano isso? Não, alguém tá atirando na minha tela. Ué? Será que tá vindo o título lá de cima? É, que ideia... É pra vender que tem uma guerra. Só que eu não acredito que tá tendo uma guerra, porque a gente já viu aquela parte vazia, sabe? Au. Não, agora... O ruim que essa parte... Não, a gente não vê mais aliada, a gente só vê inimigos. Uhum. Eu gosto de jogo de guerra ou coisa e tal quando a gente vê bastante aliadas, sabe? Sim, porque faz sentido, né? Tipo, a gente tá... A gente é um de muitos. É, a gente tá... É, então... É, então já é... Parece ser um Wolfenstein, isso é um cara. Sensação legal isso aí, tipo... Você não é o cara... Você é apenas um soldado. Apenas a esquerda. Apenas a esquerda. Aqui, o negócio está louco. Você vai virar o bloco. E eu vou fazer o seu lado. Ele vai morrer. Eu nem quero me atachar com ele. Ele lembra a tetoruguinha do... A tetoruguinha do... Como é que fala que jogo lá? Sly Cooper. Ah, sim. Nunca joguei, por favor. Não, bom. Me lembra a Hatchet & Clank. Hatchet & Clank é muito bom. Nunca joguei também, infelizmente. Gostaria muito de jogar. É repetitivo. Cara, eu aposto que, assim como todos os outros personagens que a gente conhece, esse personagem bonitinho, de óculos amado, vai morrer também. Então, eu não quero... Eu não quero me envolver emocionalmente com ele. Eu não quero falar que ele é lindo, porque ele vai morrer. Eu não tiro do nada em mim. E é enfeite só. Talvez nem acerte. É, não tá me acertando. Já passou uns três tiros por mim. Ui, ui, ui. Amei. É enfeite. É enfeite isso. É tiro de enfeite. Uau. Que que é aquilo? Tem um B. Hoverboard. Hovercraft. Uou. Tem uma distorção no meio da mira. Tem mesmo. Uou, uou, uou. Sai fora. Ah, tem uma distorção de lente mesmo. Que legal. Nossa. Toma essa, seu urso maldito. Bom, ahn... Seguindo... Seguindo a... Seguindo a sala do Ryan, esses ursos são nazistas então. É. A missão de Tedis. Tedis. Ah, com i. Tipo nazis. É. Tedis. Faz sentido. Já fiz a missão já. Espero que eu não tenha que matar os Tedis. Uou, estouramos tudo. Eles sumiram? Que beleza. Melhor coisa. Não precisava matar nenhum então. É. Vai cair a porta? Não sei. Vai cair o nosso amigo? Não sei. Não sei. Muito bom, né? Só tipo... Ah, eu tô aqui ainda. Você precisa matar eles mesmo? É, eles vão me matar se eu tentar isso aí. Uou. Tchau. Tchau. Acabou? Onde? Uou. Não matou? Acho que matou. Matou. Sim. Bora. Bora a bazuca aí. Você não precisa atirar exatamente. Ah, pena que você não pode ficar com a bazuca. A bazuca é maneiro, né, cara? É. É aquela multiplayer que você pega a bazuca que você anda... Todo lento. É uma taruga. Sim, sim. Mas eu com uma arma com... Ei! 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 Vamos embora! Nossa, era só isso. Que coisa boa. Abre a porta! Sai da frente! Tedis com Z. Meu Deus. Ah, essa barra está ficando pesado. Tem tanque nesse jogo? Tem. Tem. É a classe 22 também. Ah, ele é um nerdzinho, cara. Ah, ele é um nerdzinho, cara. O que você quer ter um? Ei, onde você está indo? O que você quer ter um? Ele tem um? Não sei. Ele é um entusiasta de trens. Tren? Desculpa, tanque. Tanque, tanque. By the way, você já viu o... Você já viu isso, né? No YouTube. Existem vídeos de pessoas que... Pessoas são super entusiasmadas com trens. E daí tem um vídeo que é muito famoso no YouTube, que viralizou muito. Que é um cara assim, tipo... Ah, andei quilômetros pra chegar aqui pra ver esse trem. Ah, é série... É um... É um trem série tal. Não sei o quê. E daí... Ele começa a andar. Oh my God! Ele está andando! Ele está andando! E daí o trem toca a buzina. Pó, pó. E daí o cara... Tipo, ele pira muito, sabe? Porque, tipo... Que do budido! É muito engraçado, porque é tipo um orgasmo de trem, sabe? E aparentemente tem pessoas que, além de trem, adoram ônibus também, sabe? É... Tem um jogo lá que é... Crazy Bus? Não Crazy Bus, mas é um simulador de ônibus mesmo. Ah, é? Aí, tipo... Ele é hiper simulador de ônibus e... Eu lembro quem fez gameplay disso. Acho que foi o Vine que fica bugando os jogos. Aham. Aí ele zoou e falou... Nossa, será que existe gente entusiasta de ônibus, sabe? Tem sim, cara. Tem até um vídeo famoso brasileiro que é dos... É lá no Paraná dos... Os amigos do Guzan, provavelmente. Uou! Ai, ai, ai! Ah, não! Que daí é os meninos lá no Paraná, numa estação de ônibus. E, pô, eles são o maior estereótipo de... Como é que eu vou dizer? Nerd, assim, sabe? Tipo, com bigodinho por fazer e camisa... Bigodinho por fazer. É. Enfim, é aquele tipo... E daí ele... Eles ficam falando... Ó, aquele ônibus é muito bonito. Muito bonito mesmo, sabe? Tipo... Ó, a gente conhece todos os ônibus. É engraçado assim, sabe? Mas acho legal, cara. É uma paixão, sei lá, tipo... Sei lá, só... É uma louca paixão. É, então, tipo... A gente tem... A gente tem paixões... Só, diferentes, sabe? Video games, uou! Não, quando você se envolve muito com uma coisa, você acaba se apaixonando por coisas que são irrelevantes para pessoas normais. Eu queria... Eu queria ser entusiasmo de latas de lixo. De latas de lixo? Uh! Ó, aquela lata é uma classe C. Tipo... Nossa, era uma lata de reciclagem... De metal... Oh, meu Deus! Uma lata de lixo classe S! Isso é raro! É dourada! Tipo... Dourada? Imagina... Eu piraria numa caixa de lixo... Claro! Meu Deus! Uma lata de lixo dourada. Mas enfim, tipo... Todo mundo tem uma paixão e... Sei lá... E dá pra se envolver muito com isso. Fudeu! Ah, tá subindo ácido? Tá subindo ácido? Pra sempre? Acho que não posso voar. Pergou a velocidade. Uou! Isso é tenso. Ah, não! Aconteceu? Eu não morri! Ih! Meu Deus! Eu pude andar no ácido. Você tá... Pisando na aguinha. Pô, eu consegui. Tudo num bom dia de trabalho. Ah, você fica... Anda a pézinho assim, tipo... É difícil. Ah... Que cansaço. Tive um... Eu não aguento mais essa guerra. Tive um dia horrível! Pô, que dia, hein? Olha que legal os efeitos da poeira do... Da luz. Calma aí. Não dá pra ver porque a câmera não tá ajudando. Deixa eu sair. Olha lá. Pô, é verdade, cara. É... É uma poeira mesmo. É poeira na luz. É que parece um brilho, na verdade. Sim, sim. Como se fosse... É, como se fosse um... Um glow ali, né? Tipo um... Uma luz dura. Mas... Dá pra ver que tem uma... Uma... Uma texturinha se mexendo ali pra... Simular poeira. É... Você tem que atirar na luz ali? Você tem que fazer o quê? Isso aí. Tem que atirar em coisas específicas que eu lembro. Olha lá. Não lembro. É? É. Uau. Só isso? Hum... Você não tem que derrubar o troço inteiro? Tem. Vou ter que derrubar dos quatro lados, saca? Uau, shit. Ei! O que você fez? Jogou uma granada aqui. Ah, não. Que saco. Uau, tem outra. Essas pipe bomb aí. Uuuu. Ali é morte? É. Que droga. Os tiros me levaram. Que droga. Tiro leva eu. Tiro me levou. Tiro leva eu. Tiro me levou. Tiro me levou. Cadê o tanque? Cadê o tanque? Tá aqui. Vamos lá, tanque. Droga. Eu gosto de fase de tanque. Sério? Me lembro. O Godenite tinha uma fase de tanque. Várias, né? Era mó maneiro. Tinha duas, na verdade. Uma, o tanque era opcional e a outra era meio que obrigatória. Sim, sim. Ele é tipo no meio da cidade, não? Yeah. Era mó maneiro. Porque você não podia matar os inocentes. Mas você podia. Uhum. Isso aqui não era legal. Sim. Que difícil isso. Eu acho que você não pode passar aí, tipo, com o Conquer. Eu também acho que não, mas... Não parece ser possível. Fuck! Uou, Wilson. Escorreguei. Só mais uma vida, você não vai dar a minha ova. Nossa, é verdade. Acabou dar o game over agora de pouco. É mesmo? Não, me recordo. Você nem percebeu. Talvez. Eu tava lá dentro daquela portinha. Deu game over, pulei hiper rápido e já voltei, saca? Uhum. Pra não perder tempo com o game over. Ah, nunca derruba essa porta. Tem um botão pra lá. Essas luzes azuis. O que acontece com ela? Nada. Pô, mas elas são tão... Ali, ó. História isso aí. Foi. Foi. Ah, tinha que ter, cara. Isso aí. Não precisa de uma bazuca pra isso, mas beleza. Que desce isso agora que eu não lembro. Não é isso, cara. Vai ver direito, sei lá. Não tem nada pra fazer, meu. O que que tá acontecendo? O céu tá bonito, pelo menos. Tá bonito mesmo. É o legítimo céu que eu gostaria de estar. Só na nossa ocasião. Você viu a sua bandeira vermelha com uma estrela? É um tanque inimigo, né? Ah, esse é tanque inimigo. É. Como se fosse uma bandeira... Nazi? Não. Bandeira dos Tedes. Os Tedes. Os malditos Tedes. Caramba. É que minha sombra... O cara tira aqui. Minha sombra não tem capacete. Que eu mostro minhas orelhinhas. Hum. Avança aí, meu. Qual foi? Ele nunca para de atirar. Tá, mas vai. Tenta. Ele nunca para de atirar. Mas a gente não vai descobrir se a gente não avançar, Wilson. Tá bom. Wilson, vai, Wilson, com tudo. Parabéns, Wilson. Melhor. Game over, Wilson. Isso aí. Melhor pulo. Melhor movimento. IGN 10 of 10. E no próximo episódio de Carto Cheeto será... O melhor pulo de todos os tempos. O melhor pulo... O melhor pulo...